Alô Curitiba! Minha mulher não deixa não Ela quer e perguntou se eu também quero voltar Pra entender o que eu quero eu vou ter que soletrar Eu quero um F, eu quero um A Eu quero um R, outro R, mais um A Eu quero um F, eu quero um A Eu quero um R, outro R, mais um A Eu quero é F, somente F Arra Dorme e bebaço no colchão de mulherada Eu quero é F, somente F, soltar foguete e nunca mais voltar pra casa Eu quero é F, somente F, doente e bebaço no colchão de mulherada Eu quero é F, somente F, soltar foguete e nunca mais voltar pra casa Com meus amigos me chamando, bora secar uns litrão Vou não, posso não, minha mulher não deixa não Ela quer e perguntou se eu também quero voltar Pra entender o que eu quero, eu vou ter que soletrar Eu quero ouvir! Eu quero um F Eu quero um F Eu quero um F Eu quero um A Eu quero um R, outro R, mais um A Eu quero é Fá Somente Fá Dorme e bebaço no colchão de mulherada Eu quero é Fá Somente Fá Solta foguete e nunca mais voltar pra casa Eu quero é Fá Somente Fá Dorme e bebaço no colchão de mulherada Eu quero é Fá Somente Fá Solta foguete e nunca mais voltar pra casa Eu quero é Fá Somente Fá Dormir na Fá e acordar já tá na Fá Eu quero é Fá Somente Fá Dormir na Fá e acordar já tá na Fá Curitiba Coisa linda Tá lindo demais, hein? Já senti que hoje vai ser piseiro mesmo